O vô, cara, você teve um probleminha na boca? O vô, o que você tá fazendo? Tem um probleminha aqui numa junta de dente. Probleminha na junta do dente? O vô, isso daí é uma lixa de pedreiro. Eu sei. O vô, pelo amor de Deus, eu te levo no dentista amanhã. O vô, para! Isso daí é lixa de pedreiro, rapaz. Gente, vocês acham que eu tô brincando, né? Vocês já viram de tudo. Mas isso daí é a primeira vez que vocês vão ver na vida. Lixa de pedreiro. O homem que foi pedreiro a vida toda. O vô, o que que é isso, rapaz? O vô.